A realidade é essa aqui, presidente. Não enche um carrinho. É pão, farinha, uma caixa de leite. É o básico do básico. Antes, gente, a gente ia no mercado feliz da vida, ia fazer compra, saía com o carrinho cheio. Era uma realidade que a gente gostava de. Eu tenho uma lembrança muito boa. Que eu ia no mercado com a minha mãe, enchia o carrinho. E agora, hoje, a gente praticamente fecha os olhos para passar nos corredores. É uma tristeza sem fim. Porque a gente vai uma semana, está um valor. Na outra semana, já está o dobro do valor. E a gente não sabe onde vai parar.